E aí tropinha, beleza? Aqui o Kilo trazendo mais uma gameplay, dessa vez tô aqui no Pokémon One Night e dessa vez eu vou trazer pra vocês uma gameplay de Greninja Django, beleza tropa? Vou mostrar aqui pra vocês, Greninja tá com uma build muito boa, essa build é um core pra quase todos os personagens pelo menos o Budberry e o Fox Band, é muito core pra quase todos os personagens, eu gosto muito de usar esse Fox Band porque quando eu não uso, eu noto que o meu personagem morre muito rápido, tá ligado? Então eu não consigo fazer tanta diferença na fight e quando eu tô quase morrendo com esse item eu começo a recuperar a vida ali que acho que dá um gás pra voltar pra luta, tá ligado? Então gosto muito desse item, não sei se são os melhores pra ele, pelo menos é os que eu tenho e os que eu estou usando, beleza? E tem a Muscle Band também que é pra dar Attack Speed e Ataque pra ele, pra você poder farmar um pouco mais rápido ali ter um pouco mais de Attack Speed, um pouquinho mais de dano ali também, que já faz uma diferença Se vocês quiserem, eu acho que podem pôr build de crítico, Scope Lens, Razor Claw, cadê ele aqui? Razor Claw, outros itens de crítico nele também Mas é os que eu tenho upado, eu tenho inclusive o Scope Lens upado Mas eu não gosto, quando eu tiro o Focus Band pra pôr Scope Lens eu morro muito rápido Então eu acho que eu prefiro durar mais tempo na batalha ali e dar mais dano do que só morrer, tá ligado? Então isso daí é a build que eu tô usando, vou mostrar pra vocês Em questão das skills, tô usando Double Team Eu não gosto da Smoke Screen, porque essa fumacinha se ganha um dash e fica um pouquinho mais forte Mas só isso, tá ligado? No Double Team, você deixa dois sapinhos em volta E isso aqui puxa a target dos caras, tá ligado? No meio de uma fight, eles começam a bater sem querer no sapinho Eles estão tentando focar você ou seu time Eles batem no sapinho e isso te compra um pouco mais de tempo E te ajuda bastante, beleza? E aqui na segunda habilidade dele, eu não gosto do Surf Eu vejo muita gente usando Surf Quando você mata, você reseta a skill, fica muito roubado Mas o meu estilo de jogo é mais de longe É mais, né, um dano constante ali, ter um DPS fixo mesmo Então eu gosto mais de usar o Ate Shuriken, beleza? Na minha build, eu uso essa daqui E tá muito boa a build, vou deixar aí a gameplay pra vocês verem Ficou muito braba, então espero que vocês gostem Se possível, já deixa aquele likezão insano, se inscreva no canal se não é inscrito Tamo junto e bora conferir essa gameplay Que ficou muito braba a tropa Então essa daí é a build do Green Ninja que eu estou usando E está muito forte, beleza? Bom, tropa, bora como? Pra mandar uma partida aqui insana Dessa vez eu estou de Green Ninja Jungle Eu ouvi falar que os caras usam o sustituto Pra começar pulando a parede Mas eu piro com essa daqui que dá mais dano, tá ligado? O tempinho que eu dou a volta Eu consigo dar o dano pra recuperar Então meio que não faz diferença Eu já matei antes de aparecer o mob, tá ligado? Se eu fosse mais rápido ele ainda iria aparecer, tá ligado? Então acho que não iria fazer diferença não Tô fora de bubble mesmo E já ir caetano pro lado de cima aqui Lembrando que eu só sigo o lobinho pro lado que ele for Na inicial Faço essa rotação que é pra sair no top, beleza? Se o lobinho tivesse subido Eu ia fazer aqui em cima Depois descer, beleza? Que aí eu ia agancar o bote primeiro Então sempre é bom fazer essa rotação Porque você já sai level 5 Só inverter os lados se o lobinho for pro lugar contrário E é isso Vamos lá Eu tô aqui pronto pra dar o meu primeiro gank Top, não tô precisando pelo visto Eu vou esperar as abelhas, tá ligado? O jungle deles pode vir dar counter gank Na real o zero hora tá lá no bot, mano Eu tô meio errado aqui nessa rotação Eles tão com 3 bot Não sei se eles tão com essa formação de 3 bot Provavelmente eles tão É Formação de 3 bot Groteei bastante Esperei um pouquinho, não tinha farm também Tentar farmar o máximo que dê aqui E não encontrar com o zero hora E ele tem vantagem nesse early game aqui Mano, o nosso time tava com Uma mais em cima E na hora que eu cheguei lá Parecia que tava com pressão do outro lado É Aqui não tem muito o que eu fazer Vou voltar pra farmar, tá ligado? Vou agulha aqui Vou pegar nível 7 o mais rápido possível Com o Greninja Os gank não tá sendo muito efetivos Vou pegar nível 7 Vou pegar o Shuriki Pra ele ficar muito OP Peguei o Double Team Em vez da fumacinha Gosto bastante do Double Team Porque os caras se perdem Na hora de bater E bate nos clones É Tá regueta sozinho, tá ligado? Então Acho que isso aí ajuda bastante Dá o terceiro Ritmili aqui Pra dar mais dano também Sempre é bom Agora já tô de Shuriki Eu não vou gankar top Nosso top lá acho que tá de boa, tá ligado? Tá 2 contra 1 Prefiro tentar gankar aqui no bot Perdeu o time O time não veio pro ganho aqui Agora eles estão acompanhando Um pouquinho atrasado Mas tá safe Matamos Hacei o Flash à toa Não tem problema Acho que não me mata Cadê? Os caras resistiram, mano Que tal o Dive? Beleza Não é precisava desse Dive aí Pra, né Fazer a boa aqui Vou tentar roubar Que eu quero pegar nível 9 Pro Próximo monstro, tá ligado? Que eu vou Drednaw aqui Inclusive o Drednaw já está aqui, mano Não é precisava desse nível 9 aí Seria muita vantagem Mas consegui fazer alguma coisa aqui Tá muito bom Eu peguei nível 9 Dez por com o meu time todo, tá ligado? Matamos Opa Você vai kaitar? Deu pra kaitar bem A gente não fez eles também, não Não tem cura Não posso sair muito daqui O lugar desceu, mano Agora tem cura Vou pegar Vou voltar pra luta, beleza? O ruim que eu já gastei ult, tá ligado? Então, meio que, né? Opa, roubei Nice Muito dano na minha shurikina, troca Agora sim, nós temos vantagem aqui Agora a gente pode deixar eles Fazer o que querem aqui, não Hum, não levou, mano Hum, tinha que ter deixado pra mim Tava com 40 pontos Safe Agora eu vou subir pro top Tentar rotacionar e pegar O negócio lá rápido O botão Subir reto Do lado deles Da jungle, tá ligado? Vou puxar aqui a câmera pra ver Eles já fizeram Cheguei um pouco atrasado Não tem muito problema Tá safe Mas cobra Cobrado Ele tava com 21, mano Ah, insta por causa do Item lá Boa, Blackstice Conseguiu cercar ele ali, mano Deu muito bom A nossa TF tá muito forte E eu tô nível muito alto E agora eu vou voltar Pegando uns buff Vou começar pelo top Que eu quero descer nessa rotação O bot do Do doidão lá Não é possível que ele Queria roubar a média Eu tô bem aqui Cheguei na hora dele Pra pegar o Red Ainda mais que eu tô de Carrier também Não é ruim ficar pra ele, tá ligado? Mas é melhor pra mim Eu vou pegar os níveis aqui Já tô mais OP aqui Já tô bem forte Quero manter, tá ligado? 30 segundos vai nascer aqui embaixo Então a gente tem que Manter a pressão Vai ter que ter Pressão de rota, tá ligado? O Vinossauro tinha que tá com nós A gente tem que ter Posicionamento melhor, tá ligado? Pra já chegar E estar dando Fazendo a boa A gente bate muito nos negócio Vou flechar porque, né Ela tá com mais Do que eu ali E ela dá muito dano Esse boneco aí Tá full roubaro Full broke O que que fez? Nós, eles Nem vi, dropa Muito rápido Mas pelo menos Nós estamos com a vantagem Já vou subindo Pra tentar puxar um botão agora Esse ponto agora Não vai ser tão importante Ali pra nós Vai fazer muita diferença Fazer ele agora, tá ligado? Vai ser decidido Nos hábitos do jogo Eu quero ter vantagem De nível Pra esses hábitos, tá ligado? Então Já tô rotacionando Aqui pra cima Aqui Vamos ver aqui Se ele é Vamos ver aqui Que eles vão arrumar Quero matar primeiro, né Obviamente Não é possível Que eles roubaram Vamos ver Acho que não morro não Tá safe A gente não chegou Atrás ainda É time Continua Boa É isso A vantagem ainda é nossa Por mais que eles tenham roubado Eles ganham o XP Por roubar aquilo ali, né Eu tentei dar o auto-ataque Eu fui saindo Porque eu tava solo Contra dois, né Então Não adiantava nada Eita Apertei o botão errado Não adiantava nada Ficar lá, tá ligado? 30 segundos Os caras já estão ganhando espaço Aqui já Os blastores Impressivamente Vem é bom É 100% Caetado, tá ligado? Matei O final Morri na hora errada O blastores deles Nasce primeiro que eu Se nosso time ganhar uma fight agora Muito bom Acho que nós ganha Deu uma trollada de leve, né No meu posicionamento ali O blastores fez a boa pra nós O blastores deles também fez a boa Vai dar muito ruim seguir Na real eu vou nascer pra roubar, hein Na real Não vai precisar nem derrubar Nossa, o blastores tá vivo Vou chegar Eu tenho ultimate também Pra limpar o resto, tá ligado? Eu tentei fazer a boa agora O cara deles está pontuando Não tem problema Melhor pra nós Que tem um a menos na fight, tá ligado? Ah Oh, cobrei? Não sei se nós Precisamos dos apos Pra ganhar Eu sei que eu vou fazer a boa Vou resetar Acho que nós não precisamos dos apos Se nós temos uma torre a mais Provavelmente nós estamos ganhando Tá ligado? Provavelmente nós estamos ganhando Só segurar mais 30 segundos Ver como está a situação aqui dos apos Matar e fazer os apos 5, 4, 3, 2, 1 Ela não vai pontuar Isso, tropa Isso Nós conseguimos defender muito bem Isso aqui foi uma excelente partida Pra mostrar como defender os apos Beleza? A gente não ficou focando os apos Você viu ali Quando eu cheguei Eu bati um pouquinho E saio Bato um pouquinho E saio Na hora de pontuar É o seguinte Nós fazemos o objetivo O time todo vai pra pontuar Então Quem conseguir pontuar primeiro Conseguiu Então não tem muito problema Porque eu participei da luta Que fez o nosso time pontuar Tá ligado? Então eu dei essa vantagem Pro nosso time Conseguindo alguns dreadnall Essas paradas aí Beleza, tropa? Então Espero que vocês tenham gostado Se possível já deixe aquele likezão insano O Greninja Jungle Tá muito forte Espero que vocês gostem Abusem dele na Jungle Na lane ele é bem fraco Porque ele demora muito crescer O early game dele é muito fraco Ele só começa a jogar depois do nível 7 Na Jungle você consegue pegar esse nível 7 Com muita facilidade Assim como vocês viram aí no vídeo Tamo junto É nóis E fui tropinha Vou deixar os danos aí pra vocês Beleza? Beleza